Fala aí galera, aqui é o Henrique, sejam todos bem-vindos ao segundo tal que foda-se. Levei só dois anos para fazer o segundo, faltou ideia? Pode ser, pode ser pregui... Claro, muita preguiça também, preguiça sempre me atrapalha muito. Só que aí hoje eu vi um negócio interessante, antes de outro na verdade. E aí eu fiquei pensando, pô, acho que eu vou gravar, acho que dá material para o segundo vídeo aí, material. E eu resolvi trazer para vocês, dá uma olhada aqui pessoal, acompanha comigo que eu raciocino. Aqui é o Glorioso em alta. Já viram em alta do YouTube? Esse é o em alta do YouTube. Se você pegar 5% do que aparece aqui, 3% salva. Resto é bosta. Bosta em cima de bosta, e por como o povo gosta de ver bosta, então vai ter muita bosta, porque aqui é só o retrato do que o povo vê. O povo vê muita bosta, então cada vez vai ter mais bosta. Aqui já desisti, já perdi, não vou entrar nesse mérito. Já fiquei bravo, já fiquei irritado. Olha só que negócio interessante que eu encontrei aqui embaixo. Eu encontrei um negócio muito interessante, só preciso achar. Devia ter feito isso antes, mas tá bom. Aqui. Não entrando no mérito da música. Paletino Rossi, como sempre, fazendo a participação aí, o bico de fundo. Não entrando no mérito da música, porque eu não sei se a música é boa, se o menino é bom, se o cara canta. Você fala, ô, sabe, não é esse o mérito. O mérito é o título. Thierry, acho que é esse o nome desse. Eu tô com uma puta. Esse é o nome da música. Não sei se a música é boa. E aí o YouTube, cara, o YouTube echa o saco. Ô, cuidado com o que você posta. Ô, cuidado com o título. Cuidado com o conteúdo. Nós vamos analisar. Somos criteriosos. Cuidado com essa merda. Tem que ser amigável pra família. Ó, o povo quer anunciar, tem que ser coisa sem palavrão, porque é isso, porque é aquilo. O maluco vai e mete um puta no título. Aí eu pergunto pra você. Tá monetizado, mano? Eita, tá monetizado, hein? Aqui, ó. Propaganda da Uni9. Garanta sua vaga em 2021. Tá querendo estudar? Tá querendo passar raiva? Uni9. Eu sou aluno de lá, então eu tô falando com propriedade. Aí é raiva, hein? Raiva pra caralho. Então eu abri até duas vezes aqui, ó. E propaganda. Tá, tem propaganda. É isso aí. Uma outra coisa aqui, ó. Tinha uma bunda. Cadê a bunda? Aqui. Bunda? Cadê a bagulho? Bunda na Thumbnail. Não pode. Esse tipo de coisa não pode. Tá monetizado? Tá monetizado. Uni9 também. Tá bem monetizado. Da Ludmilla. Não sei se a música é boa. Difícilmente deve ser. Mas isso é gosto musical, né? Então não vamos entrar nesse mérito também. Tá monetizado. Tá passando propaganda fortemente forte. Aí, pessoal. Mentalidade. Mentalidade. Mentalidade é fudida mesmo. Mentalidade 99. Tá ótimo. Vai lá. Você vai... Uh. Uh. Estudar legal. E o que mais que eu poderia... Não vou entrar no mérito do resto, né? Já falei pra vocês várias e várias vezes. Você tem o em alta que eu não salvo a 5% do conteúdo. Mas é isso aí. Não vamos entrar nesse mérito. Aí uma coisa bem interessante. Seus dias pra trás eu fiz uma live de Final Fantasy. E aí nessa brincadeira só de adaptar o título, eu coloquei final da fantasia. E aí eu pergunto pra vocês. Por que que o meu, só porque tem fantasia no título, não pode ser... Tá limitado. Vocês tão vendo aí, né? Tá limitado. Tá vendo? Ah, talvez os anunciantes eles não vão gostar muito. Isso só por causa do título. E é uma live besta, claro. Porque conteúdo meu é sempre um conteúdo besta. Mano, jogando um Final Fantasy, cara. Não tem putaria. Não tem palavrão. Quer dizer, de vez em quando tem um palavrão ou outro. Mas eu não consigo. E a bunda na thumbnail. Aí, boa. Puta no título. Boa. Então esse daqui é uma maravilha, né? O YouTube é uma coisa incrível. Se você for falar, dá pra fazer tal que foda-se infinitamente falando só de merda que tem no YouTube, entendeu? E que passa. Passa tranquilamente. O povo gosta. Mas, cara, é incrível. Sabe o que é incrível? Incrível. Não que isso aqui fosse fazer a diferença, porque o canal hoje em dia... Inclusive, isso aqui é bem interessante e vai servir pra eu testar. Qual é o alcance do meu canal no YouTube hoje? Nenhum, eu acho. Só continuei com as lives, tudo bem. Mas eu acho que pro YouTube é como se o canal estivesse de fato parado. Acho que ele não conta live como vídeo e não conta isso como feed. E, inclusive, eu não sei o que é que acontece. Isso eu já perguntei várias e várias vezes. Já mandei mensagem pro suporte a porra toda. Eles não sabem. Vai ver, meu conteúdo é ruim. Pode ser. Temos que encarar a realidade. O conteúdo é ruim, por isso que não vai pra frente. Ponto facultativo. Ponto facultativo, não. Ponto pacífico. Não tem o que discutir. Beleza, mas falo que não. O que eu acho difícil. Então, esse daqui eu acho que é algo interessante de mostrar pra vocês, né? O título, você bota. Eu não manjo da fantasia. Fantasia. A palavra fantasia tirou a monetização do meu vídeo. Limitou. Limitou e tirou a mesma bosta. E aí você vai. E cadê o bagulho? Aqui. E aí tem uma bunda? Pode. Puta no título? Pode. Se eu olhar mais coisa aqui, eu devo ficar com mais raiva. Ainda que deve ter mais merda. Ainda que teoricamente não era pra ser monetizado e tá monetizado. Então é um negócio nojento. Maradona morreu. 60 anos. Teve uma parada, né? E, quer dizer, não sei. Mas teve aí uma parada. E, que mais? O PS5 foi lançado. E antes que fale, porra, mano. Você foi lançado o PS5 sonista. É lançar Xbox também. Tá tudo muito caro. Tudo esgotado. Não tenho dinheiro e não serve pra mim. Pelo menos não, por enquanto. Né? Então, esse daí é outro detalhe também. Sempre gosto de lutar o que for, trazer notícias. Inclusive, vou pesquisar alguma notícia velha. Porque é sempre legal trazer notícia velha depois de algum tempo. Pra ver o que aconteceu. O que teve. PC Esqueira voltou. Claro. Porque no Brasil, todo marketing é um marketing positivo. Pode ter dado a merda que for. Quer ver? Se o Bruno sair da cadeia. Bruno Goleiro Bruno. Fizer um canal no YouTube de coaching. Seja lá do caralho que for. Vai estourar. Aí, Bruno. Vou cobrar a Riot, hein? Enquanto você sair, faz o bagulho. Porque todo marketing é marketing positivo. O cara ficou conhecido. Pode ser na merda que for. Vai. No YouTube, principalmente, sucesso. Sucesso garantido. Tá aqui, ó. Troféu e joia pra você também. Então, caralho, você vai ficar indignado. Você vai ficar indignado. Porra, você precisa gravar vídeo. Às vezes você pega e tira 30 minutos pra gravar a porra do vídeo. Indignado. Bravo. Quase morre. Tem que tomar um remédio depois. Um calmante. Às vezes você pega e fala. Não vou gravar. Vou gravar uma live. Fala umas besteiras. Dá uma risada. Fecha. Muito mais vantajoso do que passar raiva vendo um negócio disso aqui, tá ligado? Tipo um vídeo desse artista incrível que é o Felipe Neto. Ah, meu Deus do céu. É isso aí. Não adianta. Não adianta jogar pérola aos porcos. Tem que jogar lavagem, rapaz. Não tem pra onde correr. É muito triste. É muita bosta.